Você gosta de pãozinho de queijo? Se sua resposta for sim, não deixe de assistir esse vídeo. Esse pãozinho é delicioso e muito fácil de fazer. Bora para a receita? A medida da xícara que eu estou usando é de 240 ml. Aqui temos 2 ovos grandes. Se for pequenos, usar 3. Uma xícara de polvilho azedo ou doce. Meia xícara de queijo parmesão ralado. Uma pitada de sal. E uma colher de sopa de azeite. Numa vasilha, coloque os ovos, o polvilho, o queijo, o sal e o azeite. Misture tudo. Nossa massa ficou pronta. Coloque numa forma. Não precisa encher, porque vai crescer. Estou usando a forma de silicone. Não untei a forma. E agora é só levar para assar. A temperatura do forno é a 180 graus por 20 minutos. O que você achou da receita? Eu gosto muito dessa receita. Além de ser uma receita fácil, é uma delícia. Principalmente com cafezinho. E antes de você sair desse vídeo, não deixe de deixar seu like. Muito obrigada por assistir. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.